Daqui a 10 segundos, fogo. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2... Conta essa porra direito! Conta essa porra direito! 1 com 1 dá 2, 2 com 2 dá 4 Vai fuder comigo e com meu amigo do lado Vai fuder comigo e com meu amigo do lado Eu sei que elas gostam, então joga o botico Tá ligado, tá ligado, eu te explico Deixa pra elas se excitar quando me ouve canção O botico, tararau O Bruninho Beat já deu papo, tu sabe que ele não é bobo De novo, de novo, de novo Joga esse bucetão aqui que eu taco a pirata De novo, de novo, de novo, de novo De novo, joga esse bucetão aqui que eu taco a piroca de novo Eita porra, caralho, é servente de empredeiro? Tá dando blocada no peito de todo mundo, é DJ Bruninho Beat Caralho, nem sabia que o Rick TDA tava tão famoso assim 1 com 1 dá 2, 2 com 2 dá 4 Vai fuder comigo e com meu amigo do lado Vai fui, vai, fui, vai, fui, vai, fui, vai, fui, vai Fuder comigo e com meu amigo do lado Eu sei que elas gostam, então joga o botico Tá ligado, tá ligado, eu te explico Deixa pra elas se excitar quando me ouve canção O botico, tararau O Bruno e o Beat já deu papo, tu sabe que ele não é bobo De novo, de novo, de novo Joga esse bucetão aqui que eu taco a piroca de novo De novo, de novo, de novo Joga esse bucetão aqui que eu taco a piroca de novo Eita porra, caralho, essa é bem tido em pedreiro Tá dando blocada no peito de todo mundo, é DJ Bruno e o Beat